Olá, meu amado, eu sou o Daniel Galdino aqui, Construtor de Fogão Fonte Churrasqueira. Vou convidar vocês a comer um guicinho, uma batata, um bolinho, né? E já vamos começar tirando dúvida aqui desse óleo é da chapa e da linguiça. Muitas pessoas perguntam, questionam sobre a bifeteira, a parte que eu posso usar a bifeteira, porque o encaixe dela é cá atrás, tá vendo? Então, uma coisa importante, a parte que eu consigo entender, sempre coloca a parte da chapa onde usa a bifeteira, a parte onde tem o encaixe dela, a redução, tudo, coloca lá atrás, entendeu? Não coloca aqui na frente, a parte da chapa onde encaixa a bifeteira, lá atrás. Entendido? Agora, a bifeteira em si, aí você pode circular com ela, andar, não circular, né? Já fica a parte circulando, tá aqui. Você pode só colocar ela aqui na frente, pra tá assando, fazendo seu assado. Pode tá colocando ela aqui, ou pode tá colocando ela aqui. Eu não gosto muito de usar ela aqui, porque ela suja muito aqui, respira muito a gordura, você tá fazendo seu assado, ou seja, o que for, suja muito ali. Então, ela pode ficar no meio. Mas, se ela tem o encaixe dela lá, perfeito pra ela encaixar, não precisa. Senão, você castiga muito ela, entendeu? Vai esquentar muito além do normal. Olha aqui, olha que quanto já esquenta, eu coloquei essa linguiça aqui há pouco. Aqui, olha aqui. Olha lá, não tá aberto por baixo. Tá vendo? Tá tudo macrado. Então, essa chapa, atenção, é aquela alta performance, essa condição, entendeu? Trabalha muito essa condição. Então, aquece muito essa chapa aqui. Então, não precisa necessariamente tirar esse rio pra utilizar o fogo. Né? Ela própria já esquenta. Aqui tem batata doce, aqui tem a linguiça, e tem um forno, ou um bolo assando ali. Aqui, olha, eu já expliquei pra vocês, mas sempre tem gente novo chegando. A portinha da fornalha. É importante sempre ela ter esse orifício pro fogo não apagar. Sempre manter o oxigênio. Ah, mas eu tenho aqui no meu fogão, eu vou comprar, já comprei, a minha não tem o furinho, não tem o orifício. Então, infelizmente, você vai ter que trabalhar com ela semi-aberta. Semi-aberta. Pra ter oxigênio. Entendeu? Por isso que é bom ter esse processo do furo. Ou do contrário, se você tem a sua, não tem o furo, leva no serraleiro, de repente, que você consegue fazer um furinho ali, colocar esse escotinho. Tá bom? Uma dica boa. O forno aqui tá passado o óleo, aqui tem um bloquinho de vidro, né? Regulador de fumaça. Tem gente até hoje perguntando, pra que serve? Agora vamos responder, eu vou responder uma pergunta aqui. eu não lembro o nome da pessoa. Mas falou que o fogão, eu vou deixar no comentário, talvez depois eu lembro, ou aqui por cima aqui, que na hora da edição do vídeo, eu deixo o nome da pessoa aqui. Mas no momento, agora que eu tô gravando o vídeo, eu não sei quem que é, não lembro. Mas a pessoa falou, é uma mulher, que o fogão dela, mesmo com o regulador fechado, ele tá puxando tudo. Então, aí ela perguntou, o que que pode ser? Infelizmente, eu tenho que falar. Ele não tá fechando. Ele não tá fechando. É como se fosse, como que eu vou explicar aqui? Deixa eu ver a forma. Ah! Tá, imagina que ali tem um buraco ali, né? Pra sair do regulador, passa pelo regulador, e vai pra dentro da chaminé. Tem um orifício. O que que pode estar acontecendo? Suponhamos que o orifício ali, da chaminé, ou buraco, tenha vinte. Tenha vinte. O regulador, talvez, ele tá curto. O cara não descontou o tijolo, que já tem dez, o seu regulador, suponhamos, tem vinte também. Só que o orifício lá dentro tem vinte. Tá? Aí o seu regulador, como ele vai trabalhar aqui, ele, quando ele ocupar o espaço dos dez, ele só vai cobrir dez lá por dentro. Então vinte, ele não tá cobrindo os vinte. Entendeu? Deu pra pegar? Aí dez tá sobrando, de espaço. Você não vê isca de fora. Aí, tá indo fogo, porque não tem outra possibilidade do fogão puxar e ir embora o fogo com o regulador fechado. Não tem. Ele tem que fechar mesmo, é igual uma guillotina. Imagina a guillotina, aquela lâmina descendo e fazendo isso aqui, ó. Assim é o regulador, só que de banda. Ele tem que fechar. aqui ó, o buraco ó, ele tem que fechar. Tem que fechar. Então, muda, pega ele, o seu regulador, suponhamos, faz um teste, pega ele, corta uma lata, uma chapa, vizinho, então quando você faz um teste, pega uma lata como essa aqui, corta da mesma largura dele como se fosse, ela aumenta, faz maior, se o seu regulador tiver vinte, corta com vinte e cinco, ou trinta, e joga lá dentro e fecha. no caso, teste de volta aqui que eu vou falar. Tá bom? Porque não tem outra forma. Porque aonde que o fogo vai? Aonde que a fumaça vai sair? Não, ela tem que passar. É aqui. Né? Se você tá falando que tá fechando, vai lá quando eu fecho, ó. Se eu fechar tudo aqui. Aí, ó. Vai começar o fogo aprumar aqui, e vai começar a volta aprumar. Vai abrir agora. Vai lá, fechei tudo. É. Agora quando eu abrir, aí, aí, já deu barulho, já deitou. Né? Então, com certeza, seu regulador tá com algum problema aí. Tá bom? Aqui, pessoal, essa churrasqueira, como é uma churrasqueira maiorzinha, resolvi fazer uns três, andares, porque aqui o cara pode colocar a carne que já assou, né? Só pra ela não esfriar, deixa por cima. Geralmente, eu coloco esse terceiro bem lá pra cima, como se fosse um defumador, mas aqui ficou mais vistoso, ficou mais bonito, né? A bancada aqui também, né? Já tá... Coloquei dois suportezinhos aqui pra aproveitar. Vai, Galatinho, mas sempre você fecha ali, isso aqui, pessoal, tá? Esse acabamento feio assim ainda, porque cortou, vai tudo ser revestido, tudo ser revestido, tá? Então, o porquê que eu não fechei aqui de tijolinho, sempre eu fecho tudo ali, solta aqui, fica também pra vocês verem. É que até aqui eu fiz mais alto, um pouco, e aqui mais largo e ali. Por quê? Eu tenho que fazer de acordo com a necessidade da cliente, né? E a cliente aqui quer guardar umas vasilhas grandes, entendeu? Quando se fossem os caldeirões grandes, são altos e grandes, e largos. Então, como a minha bancada só tem 60, eu não poderia fazer ela mais larga, porque eu tenho o limite aqui do tijolo curvo, na churrasqueira, então, eu não poderia fazer a paredinha de tijolo lá atrás, senão ela ia perder, mas até esse centímetro, ela não ia conseguir colocar os caldeirões ou as vasilhas dela grandes, entendeu? Porque só sobra, aqui ó, a bancada de 60, só sobra 40, porque 10 do tijolo mais 10 ali, só sobra 40, se eu colocasse mais tijolo ali, tá? Essa torneira daqui é à toa, essa daqui, depois vai ter o engate aqui, tá bom? Então, por isso que eu fiz isso aqui, entendeu? Não tijolei tudo dentro. Aí ó, fogão feio de canto, a pedra vai tá fechando aqui, tá bem isoladinho, que já mostrei no outro vídeo, então eu vou colocar um led, tá? E é isso aí, se liga o Valdinho pra mais dicas, deixa sua inscrição, tá bom? E seu comentário, fiquem com Deus!